Eu vou pegar a frente! Isso! Isso! Exatamente! Vamos lá! Isso! Boa! Mano! Vamos viajar aqui! Mete uma sombra! A maneira vai pra frente! Baza, eu tenho o Steam. O que é isso? O que é isso? Apenas armazenar. Apenas armazenar aqui. Os caras quase terminam. Aqui joga-se muito. Tem que ver aqui qual onda. A minha Kikonga foi essa. Já está a máquina aliada. Tem aquelas histórias não típicas. E aí. Estamos a botar a minha marca-gulva e a Conceição leva vermelho. Ai o caralho. Este gajo nem ganha essa. É o maquinista. 4x4 mano.